Olá, boa noite. Sociedade gaúcha mobilizada no combate à violência contra a mulher. Saiba como preservar o emprego em meio à crise que tira milhares de pessoas do mercado de trabalho. A realidade dos moradores de rua que enfrentam o frio das noites gaúchas. O reaproveitamento de resíduos de frigoríficos na produção de embutidos. E a iniciativa para melhorar a mobilidade urbana em uma das principais cidades do norte do estado. Você vai ver agora os principais fatos do dia na capital e no interior. Em tempos de crise na economia, o medo de perder o emprego está tirando o sono de muitos brasileiros. E os dados mais recentes são realmente preocupantes. Segundo o IBGE, a taxa de desemprego no país subiu para 10,9% nos primeiros três meses do ano. Mas o que fazer para segurar a vaga nessa época em que o mercado de trabalho está encolhido? Alguns fatores podem fazer a diferença. É, não está fácil para ninguém. O fantasma do desemprego assusta desde o alto executivo até o atendente de lanchonete. Esta é a consequência de um cenário político e econômico nada favorável, que contabiliza hoje, segundo o IBGE, cerca de 11 milhões de pessoas desempregadas. Para muitos, o medo e o pessimismo são má constante. Porque está muito complicado. Está ruim e eu acho que não tem a tendência não a melhorar. Se por um lado a crise preocupa e nos torna mais cautelosos, por outro ela nos faz rever conceitos, repensar nossa carreira e principalmente buscar formas de manter o emprego. É o que afirma essa psicóloga organizacional. Nessa hora, quem se destaca é quem oferece um diferencial. Não pode ser igual a todo mundo, porque se você é igual a todo mundo, você está na mesma lista de dispensa que todos. Se você for melhor, se você te revela naquela hora como alguém que está disposto a se comprometer, a se engajar no processo, oferecer melhores resultados, produzir mais e melhor, com certeza você não entra na lista. As orientações da especialista já são praticadas por muitos trabalhadores na sua rotina profissional. Vestir a camisa da empresa e se dedicar. Um pouquinho mais de valor para o seu emprego. Às vezes a gente reclama demais do emprego, sendo que tem muita gente que está procurando e sofrendo bastante para arranjar emprego, então a gente tem que dar um pouquinho mais de valor. Só que nem sempre a permanência na empresa depende do esforço do funcionário. Em alguns casos, a demissão é inevitável. Foi o que aconteceu com o Fabrício. A demissão da crise que está, muitas empresas fechando, a minha empresa mesmo se fechou. Então foi por isso que eu estou desempregado, mas estou em busca de emprego. Em meio a tanta concorrência, uma nova colocação no mercado exige estratégia e perseverança. A gente sempre fala nas competências, então a proatividade seria a principal nesse momento. Resiliência e proatividade. Vá à luta. Se organize, comece a procurar no mercado os locais onde você gostaria de trabalhar. Coloque o seu currículo. Tenha sempre um currículo atualizado. E aí tem que ter humildade, tem que ir a todos aqueles conhecidos que podem te indicar, que podem te empregar e dizer que tu está disponível. Não pode existir nunca, né? Somos brasileiros, não pode perder esperança nunca, né? A gente tem que estar sempre bem, em disposição, né? Para correr atrás que vai dar certo. É, e com o crescente fechamento de vagas no setor do comércio e de serviços, muita gente está optando pelo trabalho doméstico, um segmento que conseguiu importantes conquistas nos últimos tempos. São pessoas que não podem esperar na fila por uma nova oportunidade e encontram nessa profissão uma chance mais rápida de voltar ao mercado. A reportagem é da UPF TV, emissora parceira da TVE em Passo Fundo, na região norte. Em 2015, os trabalhadores domésticos conquistaram novos direitos, como intervalo, adicional noturno, banco de horas, férias fracionadas e seguro-desemprego, entre muitos outros. Desde 2013, ano em que a PEC das domésticas foi aprovada e virou lei, que esse segmento vem alavancando o setor de prestação de serviços no Brasil. Em 2015, as domésticas também tiveram um aumento real de 4,6% nos salários. A categoria foi a única a receber um aumento de renda real no ano passado. Em Passo Fundo, esse mercado não sofreu grandes oscilações, mas também não abriu novas vagas. Nós acompanhamos algumas coisas pelos pedidos de seguro-desemprego, quando tu olha que é um profissional doméstico. Está no mesmo nível, não se tem hoje nenhuma prospecção de grande melhora depois das leis. A gente tem acompanhado, na verdade, muito mais demissões domésticas do que contratações, porque as contratações ainda não passam por nós. Com crise ou sem crise, tem gente que não abre mão dos trabalhadores domésticos. É o caso da Solange. Há seis anos, ela contratou a Clara Inês já com carteira assinada. Com o passar dos anos, a categoria foi conquistando novos direitos e a doméstica não ficou de fora. Com certeza é bem melhor para as domésticas, porque a gente tem uma garantia do que tu faz, do que tu pretende fazer ou crescer, tanto para mim quanto para ela. Eu sempre assinei carteira, mesmo anterior a ela. Ela, no início, como a gente não se conhecia, ela começou um período assim para a gente se conhecer. Mas logo a gente efetivou, uma coisa que eu valorizo muito, o trabalho de doméstica. O feriadão de Corpus Christi foi comemorado pelo comércio uruguaio e brasileiro na fronteira. Depois de alguns meses de queda nas vendas, milhares de turistas foram às compras. Com o dólar estável na casa dos R$ 3,49, os destaques foram as roupas de inverno e os vinhos no lado uruguaio. Já em Santana do Livramento, hotéis, restaurantes e supermercados foram os segmentos que mais aproveitaram a presença dos turistas. Ainda nesta edição, veja o estímulo ao uso da bicicleta como meio de transporte em passo fundo. E depois do intervalo, a realidade dos moradores de rua da capital que enfrentam o frio das noites gaúchas. Feriadão de Corpus Christi. Quase 34 mil veículos retornaram do litoral norte para Porto Alegre pela Freeway ao longo de domingo até esta manhã. Conforme balanço da Operação Viagem Segura, mais de 51 mil automóveis foram fiscalizados entre a zero hora de quarta-feira e a zero hora de hoje. Somente nas rodovias federais foram aplicadas mais de 3.600 multas por excesso de velocidade neste período. Aconteceram ao todo 606 acidentes nas ruas e estradas gaúchas que deixaram 22 mortos e 415 feridos. A queda na temperatura aumenta a necessidade da população de rua de se proteger, principalmente durante a noite. Porto Alegre possui uma rede de albergues, mas muitos moradores em situação de rua preferem ficar em calçadas, viadutos e até canteiros. Uma realidade que ocorre em todas as partes da cidade. Um espaço gospe perto dos pés da gente, como se a gente fosse um germe contaminoso. A gente tem sentimento, a gente está assim não é porque quer. O desabafo vem carregado por mais de 10 anos de sofrimento. Na rua, desde que perdeu a casa no incêndio, Daiane sobrevive juntando latinhas. Sem família ou amigos, enfrenta sozinha o frio, a fome e a violência. E não quer nem saber dos abrigos da prefeitura. Me trataram muito mal. Eu estranhei, não é o ritmo que eu fui tratada pelas pessoas que eu fui criada. E educada. Porque não interessa o tipo de pessoa que a gente seja. Eu acho que a gente tem que ter um certo, forte tipo de carinho especial. Não dormi todas as duas vezes que eu fui para lá. Cheguei lá, não tinha janta. Não me deixaram tomar um banho. Na mesma praça, outra história de abandono. Largado pela família, Paulo aprendeu desde cedo que na rua toda ajuda é bem-vinda. Mas que é preciso se esforçar. Ah, para comer é lá de vez em quando. Eu espero a ajuda de alguém, eu vou à luta, né? E quando eu tenho a minha verba disponível é o que eu gasto com comida, né? Como Daiane, ele não quis passar a noite num albergue. Em Porto Alegre são três abrigos e 345 vagas. Um número pequeno diante dos 1.347 moradores de rua. O dado é de um levantamento da URGS de 2011. Só neste albergue, localizado no bairro Floresta, são oferecidas 120 vagas. O local funciona todos os dias da semana, inclusive em feriados. E oferece dormitório, alimentação e cuidados com a higiene. Até encaminha para serviços de saúde quando necessário. Aí tem cama, banho quente, tem a janta legal, tem tudo, tudo coberta. Há 14 anos as drogas tiraram o Leandro de casa. Hoje ele sobrevive com 500 reais por mês fazendo bicos. E dorme na escadaria da Borges, porque em albergue tem hora para chegar. O horário em que os albergues atuam, para que a gente tenha lá na frente as 4 horas, 4, 4 e meia da tarde, para que consiga uma vaga, é um contraponto para que a gente, quem trabalha, para quem busca um trabalho na rua. Então tu sai do emprego, às vezes, tu sai, tem um trabalho. Um trabalho não, mas um bico, até 6 e meia, 7 horas da tarde. Quando tu chega na albergue não tem mais vaga. Então não tem como tu ir na albergue. Mas apesar das dificuldades, ele não desanima. Aliás, esse é um dos pontos fortes do Leandro, o bom humor. Porque tu vai fazer o que? Tu vai brigar com o mundo? Porque a tua situação é essa? Não. Tu tem que fazer do bom humor. Tu faz do limão uma limonada. É bem isso. Tem que ser humorado. Para comemorar os 18 anos do Tudo Fácil, foi lançado um portal na internet com 370 serviços ao cidadão. Além de facilitar consultas e emitir documentos estaduais, o site vai possibilitar o agendamento de diversos serviços, como o seguro-desemprego ou a confecção de carteiras de trabalho e de identidade. Mais informações no endereço eletrônico, tudofácil.rs.gov.br. O Brasil se consolidou como o segundo maior produtor de carne e de frango no mundo. E o norte do estado é uma das maiores regiões produtoras do Rio Grande do Sul. Mas você sabia que uma boa quantidade desta carne é descartada para o consumo humano por ser considerada inadequada? Agora, uma pesquisa quer dar uma nova utilidade ao frango descartado nos frigoríficos gaúchos. Os detalhes na reportagem da UPF TV. Cerca de 30 milhões de frangos são abatidos a cada mês na região do Planalto Médio. E destes, mais de 3 milhões são considerados inadequados para consumo e descartados. Um estudo feito aqui na UPF quer mudar esta realidade. A dissertação de mestrado do Jair rendeu um trabalho para comprovar que parte das carnes descartadas podem ser usadas para embutidos. O objetivo principal desta pesquisa é reduzir os custos de produção da indústria, aumentar a oferta de alimentação no mundo, que ainda é um problema. Existem dois tipos de lesões no peito de frango. As estrias brancas e o peito de madeira, ocasionadas pelo rápido crescimento do animal. As carnes que são constatadas com estas lesões viram ração animal. A característica desta lesão que se apresenta, ela apresenta um peito de frango com uma certa rigidez. E em elaboração de produtos cozidos, como estas carnes sofrem cozimento, há uma desestruturação das proteínas e ela fica aceitável do seu ponto de vista sensorial. A pesquisa está em fase de teste sensorial, com quatro tipos de amostra. 25, 50, 75 e 100% do produto considerado defeituoso para a mortadela de frango. Os primeiros testes indicam que não houve diferença significativa na qualidade da mortadela. Ela vai ser sugerida para o Ministério da Agricultura e ele vai ser, num primeiro momento, sugerido que se façam produtos embutidos cozidos, como mortadelas, calabresas, salsichas. Então, isso vai aumentar a oferta de matéria-prima para a industrialização. Mais quatro animais abandonados estão de casa nova na capital. Este foi o resultado do programa Me Adota, da Secretaria Especial dos Direitos dos Animais de Porto Alegre, realizado no fim de semana. Outros 100 bichinhos cadastrados aguardam um novo lar. Depois de resgatados, todos são vacinados e castrados. Também recebem tratamento para vermes e um chip de identificação. Quem adota um cão ou gato do programa tem garantidos de graça, atendimento veterinário e vacinação durante toda a vida do animal. Assista depois do intervalo. No norte do estado, o uso da bicicleta ajuda a melhorar a mobilidade urbana em passo fundo. Confirmada mais uma morte por gripe A no município de Rio Grande. Com isso, sobe para 74 o total de óbitos provocados pelo vírus H1N1 no estado este ano. Conforme balanço da Secretaria da Saúde, a campanha de vacinação encerrada na última sexta-feira atingiu 90% de cobertura do público-alvo gaúcho. Na capital, a taxa de imunização alcançou 94,7%, somando mais de 360 mil pessoas. As doses ainda disponíveis em Porto Alegre serão destinadas para os remanescentes dos grupos prioritários, além de professores, policiais civis e militares. Considerada por especialistas como a mais grave violência depois do assassinato, o estupro ainda faz milhares de vítimas no país. Há pouco mais de uma semana, um caso chocou o Brasil. Uma jovem de 16 anos foi abusada por mais de 30 homens no Rio de Janeiro. Aqui no estado, a luta por mais respeito pelas mulheres, o combate ao estupro e a exploração sexual são permanentes. E a denúncia ainda é a principal medida para coibir estes crimes. A lei Maria da Penha está completando 10 anos. Parece muito, mas não é. Apesar de uma legislação mais rígida, a violência contra a mulher é uma realidade difícil de mudar. O silêncio em torno da agressão doméstica é, sim, o mais difícil de ser rompido. Nós sabemos que a subnotificação no estado é muito grande. Porque as mulheres, na verdade, elas não procuram primeiramente os serviços de segurança, ou seja, a polícia. Elas procuram os serviços de saúde. Num caso de violência doméstica, ou mesmo uma violência sexual, ela procura, em primeiro lugar, o serviço de saúde. E, na maioria das vezes, com aquela desculpa. Foi uma queda, ou foi um acidente, ou escorreguei no banheiro, enfim. Mas não faz o registro oficial. Se uma mulher recebe um tapa, se ela sofre uma ameaça de morte, e ela silencia na primeira vez que isso ocorre, ela pode estar sendo vítima, no dia seguinte, daqui a uma semana, um tempo depois, de crimes mais graves que podem, inclusive, chegar à sua morte, no caso, um feminicídio. Então, a gente sempre fala de que, se a mulher passar por alguma espécie de violência dentro de casa, por parte do seu companheiro, do seu marido, ou de alguém com quem ela já tenha tido uma relação de afeto eventualmente rompida, que ela deve procurar a delegacia e fazer o registro de ocorrência. Mas a vítima não está sozinha. ONGs e entidades governamentais estão de portas abertas para ajudar. Recentemente, nós fizemos um trabalho, através da equipe do Centro Estadual de Referência da Mulher, o Vani Araújo, que é um serviço especializado, psicossocial e jurídico de atendimento às mulheres, onde foram visitados locais de atendimento de saúde, locais públicos, escolas, onde nós procuramos tanto conscientizar sobre os tipos de violência, mas, principalmente, aos agentes de saúde, a forma de que podem nos ajudar. Ou seja, notificando quando houver um caso como esse, orientando essa mulher, orientando essa menina, essa jovem, a buscar ajuda e onde ela pode buscar essa ajuda. A Prefeitura de Porto Alegre também mantém uma rede de apoio às mulheres vítimas de violência. Desde que foi criada, em 2012, a entidade registrou 5 mil atendimentos, um auxílio, principalmente, para aquelas que se vêm obrigadas a buscar com os filhos uma nova vida. Nós temos aqui o atendimento, inicialmente, o acolhimento, depois nós temos o atendimento psicológico, o atendimento jurídico e o atendimento de assistência social. A mulher sempre vai ser recebida, acolhida e encaminhada a um desses serviços. E os desdobramentos, depois, a partir de cada área. Para entrar em contato com o Centro Municipal Márcia Calisto, a ligação deve ser para o seguinte número, 3289-5110. Já o telefone do Centro de Referência Estadual Vânia Araújo Machado é o 0800-541-0803. A ligação é gratuita. A Fena Doce em Pelotas já contabiliza 80 mil visitantes em menos de uma semana de feira. Foram vendidos 600 mil doces em seis dias. Segundo a organização, é a primeira vez em 30 anos que o evento coincide com um feriadão, o que pode ter influenciado no bom resultado da largada. A Fena Doce termina em 12 de junho. Diminuir a tensão, aumentar o foco e melhorar o autoconhecimento. Estes são alguns dos objetivos de uma escola de esteio na região metropolitana ao incluir a meditação na rotina de alunos e professores. Saiba mais na reportagem da nossa parceira, a TV Unisinos. Antes de iniciar a aula ou no momento do recreio, o pátio da escola fica assim, marcado pelo barulho e pela agitação. Mas basta tocar o sinal para tudo mudar. O diretor do Centro Municipal de Educação Básica, Camilo Alves, de Esteio, assume o microfone e inicia a meditação com os alunos, enquanto se deslocam para as salas de aula. Vamos fechar os olhos, deixar a nossa coluna reta e nos preparar para o momento da meditação. Já dentro da sala, cada professor segue orientando a meditação. Com a luz apagada, os alunos ficam de olhos fechados e com os braços estendidos nas classes. Concentrados, mentalizam sons ou palavras pelo período de cinco minutos. Para eles, ao término da meditação, fica mais fácil iniciar ou retomar as atividades. Uma ótima iniciativa, com certeza, ajuda a manter calma, prestar mais atenção nas aulas. Eu tenho um probleminha de atenção e isso faz eu me concentrar. Em dia de prova é bom, a gente fica bem mais calmo, dá para prestar atenção na aula depois. Segundo Fabiane, era necessário um bom tempo até acalmar os alunos para o início do período de aula. Agora é diferente. Benefícios para alunos e professores. Então é um momento que eu também paro, eu também relaxo junto com eles. Eles percebem que também é importante para mim esse momento de acalmar, botar as coisas em ordem. Acalmar o organismo, acalmar o coração e lembrar que a gente tem que respirar. A proposta de incluir a meditação na rotina dos alunos teve início no ano passado. Nas reuniões pedagógicas mensais, os professores foram convidados a conhecer sobre o processo. Como a iniciativa deu certo entre os docentes, o projeto foi estendido aos cerca de 600 alunos que vão desde a educação básica até o ensino fundamental completo. É um projeto que visa o cuidado com os profissionais da educação. Então a gente vem oferecendo técnicas de relaxamento, de consciência corporal mesmo e de educação emocional. No país, a meditação no ambiente escolar ainda é novidade para muita gente. Mas de acordo com este pesquisador, a prática dentro da sala de aula já é bastante difundida em escolas do exterior, como nos Estados Unidos, por exemplo. Nos Estados Unidos, desde o final da década de 90, já tem vários estudos com relação à questão da meditação. Dentro da UMESA, Universidade de Massachusetts, tem um grupo de pesquisas que é conduzido pelo Dr. John Kabat-Zinn, que faz pesquisas com relação aos efeitos da meditação, tanto na questão da educação, como principalmente na área da saúde. E isso foi se expandindo muito também para os hospitais da região. Então hoje, dentro dos Estados Unidos, nós temos as práticas de meditação muito inseridas no meio médico e no meio educacional. Há duas semanas, Passo Fundo conta com uma rede de bicicletas públicas. A implantação do sistema é uma indicação do plano de mobilidade urbana que incentiva o meio de transporte coletivo ou não motorizado. Já são milhares de usuários cadastrados para usar as bicicletas. A reportagem é da UPF TV, nossa parceira no norte do estado. Quem anda pela cidade, seja caminhando de ônibus, de carro ou por outros meios de locomoção, já notou que a mobilidade urbana de Passo Fundo conta com um novo sistema. São as bicicletas públicas. Ao todo, são 100 distribuídas em 10 estações que estão localizadas no centro e em 3 bairros da cidade. Cada estação conta com 10 equipamentos de autoatendimento. Eles podem ser retirados para utilização de percursos de até 2 horas e vão estar disponíveis diariamente das 6 da manhã às 10 da noite para retirada e 24 horas para devolução. Acho que vai ser só para acrescentar mais a cidade, né? Acho que faltava um pouco desses incentivos, né? Eu achei um programa incrível que realmente precisava em Passo Fundo porque ele tem diversas vantagens para as pessoas, para a população. Pegar o carro para quê? Para ir daqui a duas esquinas? Então pega uma bicicleta, vai andando, né? Por 10 dias, a empresa de automação urbana que venceu a licitação para equipar a cidade com as bikes vai estar orientando a comunidade para o cadastramento. Quem quiser aproveitar o serviço precisa se cadastrar na Praça do Teixeirinha ou pela internet. Trazendo o seu comprovante de residência e um documento com foto, RG-CPF. Então, após isso, ele faz o cadastro. Com o cadastro, ele faz o login, que o login é o seu número de CPF e a sua senha. Então ele vai chegar aqui na estação, digita seu CPF, digita sua senha, retira sua bicicleta. Caso o equipamento não seja devolvido em uma das estações, num prazo de 24 horas, se entende que houve o furto. Cada bicicleta possui um chip de localização, por isso será facilmente encontrada. E quem tem que cuidar disso tudo somos nós que somos as pessoas interessadas na utilização desse processo. A Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, acompanhada do coro sinfônico e de solistas convidados, apresenta amanhã uma das mais importantes obras da música sacra. O concerto da Missa de Requiem do compositor austríaco Wolfgang Amadeus Mozart inicia às oito e meia da noite na Igreja da Ressurreição do Colégio Anchieta da Capital. A entrada é franca. Nós encerramos hoje com imagens do ensaio da OSPA sob comando do maestro Manfredo Schmidt. Nós voltamos amanhã às sete e meia, às sete da noite, perdão, com novas informações. Uma boa noite para você e até lá. Amém. 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 Amém.